Sei que sou devida Eu sei que não passo de um caso fora da lei Que você usa quando bem entende E desaboga quando quer prazer Não tem hora, não tem dia, faça a chuva ao sol Se afasta no meu corpo e me abandona no ressalto E aí despoide a minha raiva Eu me pergunto se mereço isso Amor e ódio andam juntos e mostram E volta a pouco pra querer te dar sumiço Eu te condeno, te acuso e eu te xingo Eu te prometo que um dia eu me vivo Não sou uma qualquer Que você acha em qualquer esquina Olha que eu sou mulher Que onde chega tudo ilumina Não sou uma qualquer Que você brinca, xinga e não esquenta Olha que eu sou mulher Que é só que até quem não tem lamenta Que você usa quando bem entende E desaboga quando quer prazer Não tem hora, não tem dia, faça a chuva ao sol Se afasta no meu corpo e me abandona no ressalto E aí despoide a minha raiva Eu me pergunto se mereço isso Amor e ódio andam juntos e mostram E volta a pouco pra querer te dar sumiço Eu te condeno, eu te acuso e eu te xingo Eu te prometo que um dia eu me vivo Não sou uma qualquer Não sou uma qualquer Que você acha em qualquer esquina Olha que eu sou mulher Que onde chega tudo ilumina Não sou uma qualquer Que você pesa, brinca e não esquenta Olha que eu sou mulher Dessas que até quem não tem lamenta Não sou uma qualquer Que você acha em qualquer esquina Olha que eu sou mulher Que onde chega tudo ilumina Não sou uma qualquer Que você pesa, brinca e não esquenta Olha que eu sou mulher Dessas que até quem não tem lamenta Sei que sou mulher Dessas que até quem não tem pais Se que só engolir E você só quando tem uma Você tem me agora Eu penso que em uma Ai porque eu te amo Bom dia Você tem o olho